O que aconteceu com a mãezinha foi uma tragédia terrível. Eu não posso dizer que sei como você está se sentindo. O enterro da mãezinha terminou sem nenhum imprevisto. O Lucas está chorando no túmulo dela desde então. Seu pobre coraçãozinho parece que vai se partir em dois. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você, por favor diga. Obrigado, amigo. O que tem escrito aqui? Não precisa se deixarife. Afinal de contas, não existe crime. Ah, que bom. Essa cidade realmente é muito pacata, cara. Que legal. Qual é o mesmo nome? A delegacia é de frente para o mar. Que legal. Se você precisar de algo do Mepson, o apaixonado por mapas que tem os melhores mapas só pode ser o mapa, certo? Ah, não é isso que você quer? Oh, o Cláudio e o Lucas? Acredito que eles estejam no cemitério Puro do Sol, ao norte da vila. O seu mapa foi marcado. Obrigado. Ela está me olhando. Quer falar comigo? Senhor Flint, o que houve? Que cara é essa? Vamos lá em casa. Estamos assando pão de nozes. Tá bom, bora lá. A minha mãe pode fazer pães e biscoitos com as nozes que você leva para ela. Com uma, ela faz um biscoito. Com três, ela faz um pão. Cara, são uma delícia. Opa! Pão de nozes, pão de nozes, pão de nozes, pão de nozes, biscoito. Ah, já não tenho mais... É, já não tenho mais... Eu já não tenho mais nozes. Opa! Senhor Flint, por favor, aceite isso. Flint obteve um pão de nozes. Este é um pão de... Um pão que a mãezinha e eu costumavam te fazer. Droga, só... Vai direto no coração. Por favor, anime se está bem. Eu tenho certeza que é isso que a mãezinha também quer. Todo mundo só quer me ajudar aqui. Tá, os caras já não estão mais aqui. O sapinho ainda está ali. Opa! Presentinho! Flint abriu o presente. Tinha um antídoto. Ah, Flint! Me desculpe por ter sido tão inútil. De qualquer forma, este é o bazar da vila. Se você precisar de alguma coisa... Vá em frente, pegue! Como assim? Eu posso pegar? Isto é um amuleto pulga. Ele irá proteger de você. Se você equipar... Você vai querer? Boa! É pra já. Se alguém fizer mais, eu vou repor aqui no bazar. Isto é uma bomba trotante. Use se estiverem queimados. Você vai querer? Sim! Opa! Você não pode... O quê? Ah, não acredito. Eu posso ganhar coisas de graça aqui e eu já estou cheio de coisa. Toro do Lighter. Bastão. Jogar fora. Ah, posso jogar as coisas fora. Beleza. Isto é uma bomba trotante? É claro que eu vou querer. Me desce aqui. Se alguém fizer mais, eu vou repor aqui no bazar. Coisa interessante pra parar pra pensar. Que a gente está numa cidade em que tem um bazar e simplesmente... Ah, não. É uma coisa assim meio que... Tipo, a gente não está pagando dinheiro pra esse cara. A gente só está pegando as coisas que a gente quer. E ele diz, ah, se eu tiver... Se alguém estiver fazendo mais desse, eu vou repor aqui e se você quiser, pode pegar. A pessoa faz, eu pego algumas coisas, eu dou algumas coisas pra ele. Não tem dinheiro aqui. Isto é um antiparalisia. Use com... Remover a valiseira do seu corpo. Você vai querer? Claro. Obrigadão. É pra já. Se alguém fizer mais, eu vou repor aqui no bazar. Muito obrigado, amigo. Ou estou fazendo isso tudo de graça porque minha mulher morreu. Você está procurando os moradores. Quase todo mundo está no cemitério Porto do Sol. Todos amavam a mãezinha. Pô, todo mundo está lá no cemitério, ao menos eu. Nós podemos esquecer coisas felizes. Provavelmente também possamos esquecer coisas tristes. Mas as pessoas têm o poder de esquecer. Palavras fortes, amigo. E aqui estamos no cemitério. Senhor Fleet. Essa foi uma tragédia terrível. Eu nem sei o que dizer. Eu preparei um túmulo da melhor qualidade para você. E a sua esposa está descansando nele agora. Mas, quando chegar a sua hora, você poderá descansar ao lado dela. É o túmulo nota 10. Sim, senhor. Obrigado, coveiro. Parece que o Klaus foi o primeiro a visitar o túmulo da mãezinha hoje cedo. Quando ele estava indo embora, eu o chamei, aí ele deu um sorrisinho. E saiu correndo. Ah, coitado. Ah, coitado. Droga. Eu estou... Realmente, eu estou triste agora. Como eu queria dar na cara do destino com esta tora. Maldito destino. Esse é o nosso... Esse é o pai dela. Oh, há quanto tempo não nos vemos. Sou eu. Eu não venho na vila faz muito tempo. Mas vim correndo assim que soube sobre a mãezinha. Logo depois que eu pude passar grandes momentos com os meus netos. Me desculpe. Falando nisso, cadê o Klaus? Ele não está contigo? Ele disse que estava indo te ver, mas até agora não voltou. Lucas, você sabe onde o Klaus foi? Não. Lucas, não é legal esconder segredos das pessoas. Não me diga que o Klaus foi atrás daquele maldito drago para tentar... Ah! Não! Ele não pegou a faca do papai para ir até as montanhas e matar o Draco! Eita! Tá! Que bom que você o ensinou a ser honesto, Flint. O Klaus acha mesmo que uma faquinha pode matar o Draco? Lucas, por que você não o impediu? Bem, eu disse que também queria ir, mas ele disse que não, porque ia sozinho. Então você deixou ir, seu tolo! Ah! Tá, temos uma missão agora, resgatar o nosso filho que foi atrás de vingança. Acho que eu fui muito severo. Plitch, o Klaus deve ter ido atrás das montanhas para matar o Drago que matou a sua mãe. Estamos numa corrida contra o tempo, mas este Drago com o que estamos lidando não deve ser um Drago normal. Nós vamos precisar primeiro do equipamento adequado. Encontre uma arma para enfrentar os Dracos. Ah, então, vá correndo para minha casa. Vem buscar em minha casa assim que conseguir uma arma. Você lembra onde eu moro? Se não lembra, peça ao velho Mapson para marcar no seu mapa para você. Acredito que ele esteja no centro da cidade. Peraí, deixa eu falar com a minha esposa. Um buquê de flores oferecido à amável pessoa que foi a manzinha. Tá bom, vamos lá. Bora lá. Tá, na missão agora é encontrar um item antes da gente ir lá para a casa do avô. Vamos falar com o Mapson. Se você precisa de algo do Mapson, o apaixonado por mapas que tem os melhores mapas, só pode ser um mapa, certo? Casa do Elick? Aqui, vou marcar do mapa para você. Prontinho. Eu marquei a casa do Elick para você. O seu mapa foi marcado. Tome cuidado. Eu vou. Opa, deixa eu até falar com o prefeito. Será que tem alguma coisa para me dizer? Oh, olá. Não fui eu quem decidiu te colocar naquela cela de cadeia. Foi um fã do prefeito. É sério, não fui eu. Vamos lá para a casa do Mapson. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Ah, tá. É na floresta. Bom que eles botaram coisa de corrida aqui. Adoro correrem. Eita, olha o tamanho desse cara. Não dá nem para falar com ele. Tá ali. É esse cara que a gente tem que falar. Oh, aí está você, Frit. Que bom que eu esperei. Frit. Pegue isto e vá. Esta é a presa do Draco. Eu a transformei numa arma. A única coisa que pode atravessar o couro duro de um Draco é uma presa de Draco. Não existe nenhuma outra arma que possa vencer um Draco. Valeu. Parece que você tem coisas demais. Venha pegá-la depois que organizaram seus itens. Caramba. Droga. Estou cheio de coisa. Agora tenho que tirar alguma coisa daqui para poder me dar. Tá. Eu vou... Toro do Lighter. Vou jogar fora. Sim. Pronto. Agora estou sem itens. Obteve a presa do Draco. Eu sei que deve ser difícil de aceitar. Mas você deveria ficar com ela. Bem. Acho que vou para casa e voltar ao trabalho. Valeu, amigo. Vamos matar aquele Draco causando a presa dele que estava na minha mulher. Nossa, nos primeiros inimigos. Você surpreendeu o Louva-Deus por trás. Se você quiser fazer combos, você tem que saber o ritmo. Então. Porra. Eu queria demonstrar o ritmo, mas eu só dei um peteleco e o bicho já foi. Eu estou forte. Espera aí. A gente está indo para a casa do avô mesmo? Caramba. Caramba, meu amigo. Você mora muito longe? Eita. 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 Espera aí. Eu fiquei desprevenido. O que é você? Você encontrou um arbusto ambulante. O que ele faz? Defende. A gente está defendendo. O arbusto ambulante usou cura-ar. Ah, o burgado. Defende. O arbusto ambulante gerou ar fresco. O pente se refrescou. O pente saiu correndo. Conseguiu fugir com sucesso. Tá, obrigado arbusto. Você é gente boa. Sem problemas aqui. Ufa, me dá bem. É, só uma pedra normal. Ai, que saudade dessa música. Ela dá uma melancolia também. Nossa, realmente eu fiquei aqui com os olhos lacrimejando aqui ouvindo essa música. Então vamos. O que? Um rato? Despediçar comida é uma coisa errada. Só que se você não desperdizar, as coisas ficam mais difíceis para mim. Ah, então tá bom. Vamos então conversar com você, mas primeiro. Vamos carregar nossas baterias e descansar um pouco aqui. Droga, não dá. E é talvez aqui uma cama velha, mas é muito confortável. Vamos conversar com um velho. Velho. Velho, velho é muito velho. Oi, você chegou. Atravessar a floresta se tornou algo muito perigoso. O que eram aqueles ratos voadores bizarros com aças de inseto? Um deles me deu uma mordida na cabeça. Mas eu já sarei e estou bem. Não, 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 não. Isso não importa. Eu sei aonde o Klaus pode ter ido. De acordo com os meus conhecimentos de sapos, ele está na casa da minha amiga. Vamos para lá agora mesmo. Qual é que se juntou a você? Quando eu disse conhecimento de sapos, você pensou um... Hein? Não pensou? Na verdade, eu nem pensei em nada. Você é um só um velho. Eu pensei assim, ah, conhecimento de sapo. O velho entende dos sapos. Os sapos trabalham como mensageiros. A minha amiga é capaz de falar com os sapos, lagartos e tudo mais. Está vendo aquele lagarto ali, por exemplo? Tudo o que temos que fazer é seguir na direção que ele indicar. Ah! Então vamos lá! Flit, você ficou meio cabreiro por causa dessa minha amiga, não ficou? Essa amiga... Não. Essa amiga, não. Amigas são conhecidas como magi-ciganas. Elas têm vivido isoladas da civilização por muito tempo. Quem serão as amigas do velho? Me diga, para onde eu tenho que ir? Eu sou um lagarto. E vou te mostrar qual direção você tem que ir. Rodando, rodando, rodando. Onde eu vou parar, você logo saberá. Opa! Vamos lá, então. Me jogou para os cactos. Eu já ia morrer. Eu sou um lagarto. E vou te mostrar em qual direção você tem que ir. Rodando. Ah, peraí. Rodando, rodando. Ah, deixa eu ver. Eu não sei fazer a voz dele. Rodando, rodando. Onde eu vou parar, você logo saberá. Marroi. Vamos lá. Por aqui? Oi. Tchau. Você está começando a andar mais lento. Parece que a palavra margem cigana te deixou curioso. Olha só, o velho está falando mais sobre ela. As mais inseguras possuem poderes misteriosos. E elas estão protegendo alguma coisa aqui faz muito tempo. Elas não são nem humanas e nem animais. Nem homens e nem mulheres. O que elas são, então? Eu não faço ideia de quantos anos tem. Essa explicação não explica muito, né? Basicamente, elas são estranhas. Todas elas. Calma. É tipo o velho está fazendo que nem a gente falando para a nossa família o que é forro. O que são os forros? Ah, minha família. Bem, deixa eu te explicar direito. São pessoas que gostam de animais antropomórficos que comem com o rabo. Simples. Mas elas são bem agradáveis. Os forros são bem agradáveis, ó. Vamos lá descobrir quem são. Oi, eu sou o lagarto. E vou te mostrar qual é a direção que você tem que ir. Rodando, rodando. Onde eu vou parar, você logo saberá. Ai! Marroi! Eu sou o lagarto, você me conhece. Eu vou falar rápido, rodando, até parar. Eu vou falar de você logo, saberá. Acho que eu vou ficar falando toda hora isso. Opa, dois sapos. Calma. Deixa eu falar do lado assim. Errado. Eu sou o sapo errado. Opa, desculpa. Direito. 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 O sapo. O sapo direito. Que isso, velho? Cada vez essa aventura tá ficando cada vez mais maluca. Coitado do sapo. Crack, crack. Caracol, caracol. Oxe. Sem problemas aqui. Sem problemas aqui. Eu quero falar com o sapo. Com o pardal. Aviso do pardal. Sabe como os inimigos costumam deixar belos itens para trás quando são derrotados? Se o seu inventário estiver cheio quando você encontrar um desses que seja, ou você terá que esquecê-lo ou jogar um outro item fora. É por isso que é uma boa ideia sempre comer qualquer comida que tiver enquanto anda. Dessa forma, você irá evitar que seu inventário fique lotado. Este pequeno truque é bastante útil quando você atravessa florestas e sobe montanhas. Bem, agora para terminar com o verdadeiro pardal... Piu-piu! Tá bom. Uh, afim de ordenhar um pouquinho? Ah, é, sim. A gente obteve leite fresco. Hum! Uh! Uau! Você é muito bom disso. Ih, ele tem voz de homem. Tá bom. Vamos então encontrar quem são as amigas do velho. Agora, para a casa das mulheres dela. Oh! Que casa chique. Olá, olá. Olá, olha só. Parece meu tio. Oh, são bonitas, não são? Tem até um casarão chique. Olha só, tem até uma deitada aqui. Não sabia que você tinha tantas amigas, velho. Estou comendo bolo. Ah, que legal. Eu vim de um lugar gelado. É você, Alec? É sim, é sim. Que bom te ver, Sushu. Ai, nossa. Quem são esses dois? Não seja rude, Jorninha. Apresente-os. É claro, onde estão meus motos? Este é o meu bom e velho amigo, Alec. E quem é este com você? É o Flint, ora? É um enorme prazer em conhecê-lo. Agora vamos apresentá-los devidamente a nós, as Madis Ciganas. Que sorte a sua. Estamos fazendo uma festa hoje. Quase todas nós estamos aqui. Esta aqui é a Eolia. Eolia? Eolia? Como é que eu posso pronunciar isso? É ó... Eolia? Eolia? Tá bom. Se é Eolia, vamos fazer Eolia. Estas são a Doria, Prígia, Lídia. E aquela ali é a Mixolídia. A única que não está aqui é a Locria. Você pode me chamar de Jônia. Hein? Você não consegue se lembrar do nome de todas? É claro que não. Foi por isso que eu acabei de apresentá-los, amor. Não é assim que as coisas funcionam? Certo, Alexzinho? Oh! Há quanto tempo! Que bom que você está bem. Eu ouvi dizer que você ajudou o meu neto, o Klaus. Você sabe aonde ele pode ter ido? Hum... Hum... Você quer dizer que aquele pecinho barulhento deu um minutinho atrás? De um minutinho atrás? Aposto com uma necessidade de Flint é o pai dele. Hum... Sim! Agora perceba a semelhança. Vocês têm os mesmos olhos. Ah, essa música é muito boa. E quanto ao Klaus? Onde ele foi? Oh, ele foi embora. Ele estava com muita pressa falando alguma coisa sobre vingar a mãe. Eu estava me sentindo boazinha na hora. Então deixei ele seguir em frente com uma habilidade PSI super poderosa. Se bem que duvido que ele consiga usá-la tão facilmente, mas... Então, ele saiu? E você não o impediu? E se algo acontecer com ele? Ih, pare com isso. Não tem como nós importarmos com vocês humanos. No minuto estão aqui, no próximo já se foram. Pobre de vocês. Mal chegam aos 100 anos. Se é que chegam. Isso é um piscar de olhos pra nós, Magi Ciganos. Por que é que alguém se importaria com essas vidas tão curtas? Parem, parem. Mixódia, Frigia. Os humanos se importam com essas vidas curtas. Na verdade, Alexzinho. Eu sei como vocês se sentem. Sei sim. Ela toda estilosa dobrando perninha pro lado pro outro. Eu não estou... Nem aí se você sabe ou não como nós sentimos. Só nos diga onde o Klaus foi. O garoto foi para o Plato Drago. Fazer o maior auê. Se é que posso dizer. Mal parecia se importar com a sua pequena e curtinha vida. Se vocês forem agora, talvez consigam alcançá-lo a tempo. Você disse Plato Drago? Vem, vamos pra lá agora mesmo. Eu rezo pelo sucesso de vocês. Ah, você não quer saber. Mas obrigado. Então, obrigado moças. Tchau, tchau.